A CIDADE NO BRASIL Pois as lutas sufocavam a minha vida O meu coração chorava Pensei que estava só Mas em meio a este deserto Ouvi uma voz dizendo assim Tenha fé, siga em frente Que a vitória logo chegará Mas então eu percebi Que essa voz vinha do alto do céu Era o meu Jesus dizendo Meu filho, estou contigo Não está só Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória verde está E você cantará O hino da vitória Mas então eu percebi Que essa voz vinha do alto do céu Era o meu Jesus dizendo Meu filho, estou contigo Não está só Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória verde está E você cantará O hino da vitória Mas em meio a este deserto Ouvi uma voz dizendo assim Tenha fé, siga em frente Que a vitória logo chegará Mas então eu percebi Que essa voz vinha do alto do céu Era o meu Jesus dizendo Meu filho, estou contigo Não está só Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória verde está E você cantará O hino da vitória Estou contigo na caminhada Estou contigo na caminhada Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória verde está Pois a vitória verde está E você cantará O hino da vitória Pois a vitória verde está E você cantará E você cantará O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Obrigado.